A crise humanitária na Venezuela provocou uma das maiores migrações em massa na América Latina. Mas aqui no Brasil, a entrada deles pela cidade de Pacaraima, em Roraima, provocou atos de violência e xenofobia. Em solidariedade ao povo venezuelano, movimentos de imigração de São Paulo realizaram hoje um ato no vão livre do MASP no centro da cidade. O repórter Jomiaghi acompanhou. A expulsão dos venezuelanos da cidade de Pacaraima chocou pela violência e revelou um ódio crescente no Brasil. Para os manifestantes, imigrar é um direito e todos deveriam ser bem recebidos. Tem muita gente legal aqui no Brasil, tem muita gente que ajuda a nós, ajuda as pessoas imigrantes, ajuda as pessoas refugiadas. Mas infelizmente, como em todo lugar também, existe gente que é xenofóbica e ela não é consciente disso. Então, eu acho que a gente precisa sensibilizar também essas pessoas, porque todos aqui podemos ser refugiados, podemos ser imigrantes. Chorei porque me deu tristeza ver todos os meus irmãos assim, com a família, crianças. Foi uma situação que não pude controlar. Não pude controlar. Para o professor de Relações Internacionais da PUC, Lúcio Flávio, essa xenofobia é de uma minoria e estimulada por políticos e grupos de direita, mas também é um fenômeno mundial. O capitalismo, principalmente nessa fase neoliberal, ele propõe a chamada liberdade, mas acaba sendo uma liberdade para o deslocamento de capitais, mas não para o deslocamento de seres humanos. Então, você tem, por exemplo, aquela contradição entre o nafta, que é acordo de livre, veja bem, livre comércio das Américas, e a criação do nafta acabou coincidindo com a criação do muro pelos Estados Unidos, para impedirem que latino-americanos entrassem nos Estados Unidos. O que acontece no Brasil é, digamos, uma pequena amostra do que se passa no mundo, inclusive no que se refere ao aumento da xenofobia. Os estrangeiros lembram que não faz sentido o brasileiro ser xenófobo, porque esse é um país de imigrantes e que essa troca de culturas só enriqueceu o Brasil. Tem que se mostrar, tem que mostrar para a população quais são as coisas boas que tem a imigração, porque realmente é muita coisa boa, muito intercâmbio cultural, é muito aprendizado, são outros jeitos de ver o mundo e que a gente junto é mais forte. A brasileira Clarissa apoiou o ato e se sente envergonhada com o que aconteceu em Roraima. Eu fico muito triste, porque, igual eu falei antes, a gente é um país formado por imigrantes, a maioria das pessoas tem um passado de algum lugar do mundo, então essa falta de entendimento é absurda. Para acabar com esse ódio, é preciso educação e empatia com o próximo. É uma coisa que falta muito, empatia, colocar nos sapatos o outro e pensar que você pode ser imigrante também refugiado, que você pode viajar em outro país e a gente, infelizmente, como o latino-americano, em Europa ou em outros países, é visto também como uma pessoa inferior. E aí E aí E aí E aí